Conseguir superar o desafio de acertar os 18 buracos em menos tacadas, o golfe não é tarefa tão fácil assim, viu? Então, ganhar esses troféus é privilégio de poucos. Um deles é o Rafael. O cara pratica o esporte apenas 4 meses e já venceu o torneio de iniciantes do aberto Quinta do Golfe. Meu irmão joga golfe há pelo menos uns 4, 5 anos e ele me incentivou bastante. Eu vim treinar, estou treinando há 4 meses, mas com uma assiduidade grande. O torneio que está na quarta edição reúne golfistas amadores de 3 estados brasileiros e conta ponto para o ranking paulista. A competição já está se tornando tradicional no circuito brasileiro amador. É a quarta edição que a gente está realizando desse torneio. É um torneio que já está ficando bem famoso aqui no estado de São Paulo. E a gente está contando com a presença de vários golfistas do estado de São Paulo, inclusive algumas pessoas do Mato Grosso. Hoje é o último dia de competição, com os melhores golfistas em disputa. E para ganhar, o que um bom atleta precisa, hein? É um esporte que precisa de muita paciência, bastante concentração e também uma certa preparação física. Porque um jogo dura em média 5 horas e você fica todo esse tempo embaixo do sol, andando. Então, um pouquinho de preparação é bom. Dedicação que o Rafael tem de sobra, ele adora treinar e pretende continuar competindo cada vez mais. Eu estou vindo bastante aqui, o pessoal viaja bastante para jogar e assim, toda oportunidade que eu tiver, eu vou continuar indo.